Fala, seu americano de Araque! Hoje o americano responde, hein, cara? Eu adoro essas perguntas aí, meu amigo. O Elton Saraiva mandou lá via Instagram do canal. Bom dia, eu vou comprar a minha primeira moto e nunca andei. Vai cair, então, porra. Não tem o que fazer, né? Tô brincando. E sou fã de moto custo. Nunca andou, mas é fã de moto custo. Beleza, gosto de ver as motos passarem. Ó, estava vindo do mercado e queria uma moto zero quilômetro. No meu orçamento... Zero quilômetro só tem quatro, então, né? Vamos lá. No meu orçamento cabe a Royal Field Meteor 350. Claro, né? Óbvio. Nova. Mas vi que ela entrega pouco. Ó, não foi eu que falei. Se entrega pouco, vocês vão reclamar com a Royal Field. Não vem reclamar comigo que o americano de Araque tá falando mal da moto. Não é, falando a verdade. Mas vi que ela entrega pouco pelo alto custo dela. No mercado temos Dafra Horizon 150, Hauju Shopping Road 150 e Hauju Master Ride 150. E, obviamente, a Meteor 350. Algo para poder andar em São Paulo e poder pegar a estrada. Qual dessas é uma boa opção pra quem está querendo começar nesse universo? Bom, se a Meteor entrega pouco, imagina as outras. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Americano, é o seguinte, você que está aqui assistindo o vídeo, 60% das pessoas não estão inscritas no canal, cara. Se inscreve no canal. Se o seu sininho está ativado pra receber as notificações semanais. Se inscreva no Instagram do canal. Tô quase chegando a 10 mil. Ajuda a gente aí, cara. Beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo. Hoje tem buzina molhada. Às 19... 19, caramba. 7h47. Beleza? Aqui, agora, no seu Moto Diário. Americano, é aquilo que eu sempre falo, né, cara? Existe moto custo pra iniciante? Eu, particularmente, acho que não. Eu acho que você, por essa mesma faixa de preço, eu vou falar o preço de todas, aproximadamente. Então, vou falar uma faixa aproximada. Até porque o preço pode variar de região pra região, né? Tem motos que são não zero quilômetro, ou seja, Mad Max, que vão atender da mesma forma e com a cilindrada maior, né? 500, 600, 700 cilindradas. Se bem que tá difícil hoje no Brasil de Araque. E se você, cara, quer comprar uma moto, não se esqueça, tá? Você tem sempre a oportunidade de fazer um consórcio de motos. Aqui no canal, a gente trabalha com a Demi Motors. São 12 sorteios por mês. Olha que grupo legal, cara. Imagina um grupo com 12 sorteios todo mês. Ainda você tem a possibilidade de dar o lance livre todo mês. E o melhor, você faz o plano de consórcio personalizado pra você com parcelas reduzidas que cabem no seu bolso. Tá? Você tem que ligar pra esse número que tá aparecendo aqui na tela. Falar com o Renato lá na Demi Motors. Fala que você segue o canal e automaticamente você é colocado no plano de parcelas reduzidas. Vamos lá, gente. Vamos embora pra esse vídeo aí famigerado. Então, nós temos aqui quatro motos custom. A primeira delas é a Meteor 350, seguida de Daphra Horizon, Howdoo Shopper Road, Howdoo Master Ride 150. Vou começar com a mais nova, tá? Que é a última que chegou no mercado a partir de setembro desse ano, que é a Howdoo Master Ride TR150. Uma moto que ficou muito tempo pra chegar no Brasil. Cara, demorou demais. Essa moto chegou em todo lugar do mundo, menos no Brasil. E, obviamente, vem num preço que não corresponde com aquilo que a moto oferece, né? Uma moto que vem injetada, tá? Então, tem uma moto com injeção eletrônica, belezinha e tal, respeitando as regras de emissão de poluentes. Mas é uma moto que vem com freadismo na dianteira, sem ABS e freio tambor na traseira. Porra, mano. Ô, Howdoo, você tá de sacanagem, velho? Tá de sacanagem? Pega uma moto dessa, aproveita que você botou a injeção eletrônica, tendo em vista que a Shopper Road não tem, é carburada, e coloca uma porcaria de um freadismo na traseira. Não custa nada, gente. Aí, põe uma moto que não para, põe uma moto pra sofrer acidente, pro cara tentar parar e não conseguir. É muito araque, né, cara? É muito araque. É o Brasil de araque que tem que engolir as coisas que os caras colocam na guela da gente. Como se não bastasse, eu não vou falar que a moto é ruim, não. A moto é boa. É mentira! Tá, poderia ser uma moto pra você pra se deslocar num trânsito de São Paulo. Mas vai tomar pau de CG, vai tomar pau de YBR, vai tomar pau, né, de Meteor 350, vai tomar pau da própria Shopper Road e vai tomar pau dela mesmo. Essa é a grande realidade, porque é uma moto frouxa. E, o pior, essa moto custa na casa dos 15 mil reais, que é 14.580 ou 780, se não me engano. Se não me engano, parece que São Paulo é um pouco mais caro que o Brasil. E tem mais o frete, obviamente, que é o valor de ágio cobrado pelos concessionários, que a gente não pode falar ágio também, que as pessoas ficam com raiva achando que ele tá falando mal do concessionário. Não é isso também, né, gente? A gente sabe que existe um frete cobrado pelos concessionários aqui no Brasil. Esse frete, obviamente, ele é estabelecido por região. Região, região. Tô falando igual os gringos aqui do Oeste de Santa Catarina. O Região, isso é um absurdo, né? Mas nós temos que conviver com esses fretes. E tendo em vista que todas as concessionárias, elas utilizam fretes dentro do território nacional. Varia de região pra região, porque os valores são diferentes mesmo. Não é unificado igual os Estados Unidos. Mas, enfim, essa moto ultrapassa a casa dos 15 mil reais. Com o frete, deve passar dos 16, 16,5. Já fica um preço bastante impraticável. Mas é uma moto legal. Ela tem bauleta lateral, ela tem mata-cachorra, ela tem cibar, ela tem um painel que é muito mais tecnológico do que a Shopper Road, que é a próxima moto que eu quero falar aqui. A Shopper Road é uma moto honesta pelo preço que ela custa. Ela tá custando na casa uns 13 mil reais, 12 mil. E lá vai cacetada, 13 mil. Vai ter frete no meio dessa história toda. Eu não sei quanto que é o frete. Tá, não sei quanto que o pessoal da J Tolerdo, né? Tá cobrando por esse frete, mas vai ter variação nesse preço. É um preço que subiu bastante. Uma moto que chegou, quando ela iniciou, sei que ela tava na casa. Ela não chegava a 10 mil reais. Ela tá chegando nos 13 já. Mas é uma moto honesta. É uma moto que ela tem menos quinquilharia do que a Master Ride. Tá? E é uma moto que tem a mesma motorização. É uma moto que entrega muito mais, porque é uma moto mais leve. Simplesmente por isso. Então ela vai ter uma desenvoltura melhor do que a Master Ride. Obviamente eu tô falando nisso a nível de especulação. Mas se nós pensarmos em todos os apetrechos que a Master Ride carrega com ela. Concorda? Utilizando a mesma motorização da Shopping Road. Que é um motor de 149 centímetros cúbicos, né? Compartilhado das duas motos. Nós chegaremos à conclusão que se ela leva mais peso, ela vai ter que andar menos, né? Porque tá carregando mais peso, né? É uma coisa física, né? Falou o ácido da física aqui também, né? Vamos falar a verdade. A nossa terceira moto, que eu acho que é uma opção, é a Ryzen 150. É uma moto boa. É uma moto zero. É uma moto que tem freadice nas duas rodas. É uma moto injetada. É uma moto... Ela só não tem onde comprar. O cara tem que fazer um sinal de fumaça. Chamar o intergaláctico. Porque a porcaria da DAFRA não põe os concessionários espalhados pelo Brasil. Parece que a DAFRA não aprendeu até hoje que o brasileiro, ele é o verdadeiro São Tomé. Ele tem que ver pra crer. O brasileiro não compra moto na internet. O brasileiro, se ele não for no concessionário levar o cachorro, pai, a mãe, papagaio, criança, pediquito, preencher o saco, cheirar a moto, pegar na moto, encostar, não vai comprar porcaria nenhuma. Então, a DAFRA Horizon 150, ela só não vende mais no Brasil porque ela tem esse problemático da logística, distribuição, concessionária. Senão venderia muito mais. Pra falar a verdade, eu não acho que ela perde em nada para as motos da Hauju. Muito pelo contrário. Eu acho que ela tem até vários benefícios em relação à Shopping Road e à Master Ride. Pra não dizer muita coisa, vamos dizer que ela é mais bonita do que as duas. Ela parece uma 8... Olha pra imagem dessa moto, ela parece uma 883. Né, cara? Em miniatura, obviamente. Não que a 883 seja bonita, né? Mas remete a esse ícone do motociclista americano, que é a Sportster 883, né? E por último, pessoal, nós temos aí também no jogo a Meteor 350. O que que eu vou falar da Meteor 350? Se você tiver, viu, Wellington, 23 mil reais na mão, que é o preço que ela custa hoje, hoje a mais barata custa 20.990 mais o frete. Então ela passa dos... Chega nos 23 mil. É, não quero saber. Vamos parar de mimimi, vamos parar de ladainha. É o preço, rapá. Tem que acreditar no preço, rapá. Tem que concordar com o preço, velho. Se não concorda, vai fazer o quê? Então, a mais barata hoje é 22 mil, mais ou menos. Mais, por causa do frete, chega quase 23. Se você tivesse dinheiro, dessas motos que nós falamos aqui, ela simplesmente é melhor. Principalmente se for um uso urbano. No uso de cidade, ela é extremamente boa. Ela é ágil, ela é versátil, é uma moto leve, é uma moto em tanque grande, é uma moto em torque. Pra andar, vai tomar pau de CG? É claro. Vai tomar pau de YB? Vai também. Vai tomar pau de Twista? Não, vai tomar dois pau de Twista. Porque um só é pouco. Vai tomar pau das motos da Honda, com certeza. Por quê? É uma moto limitada na velocidade. Não podemos falar que não é. É uma moto limitada. Mas, no ambiente urbano, ela não é. Ela anda muito bem. Tem torque, tem desenvoltura, é uma moto leve, é uma moto ágil pra caramba. Agora, pra estrada, todas essas quatro motos, elas são adequadas pra estrada. Agora, faríamos as melhores viagens do mundo andando nas quatro motos? Não. Qual que é melhor na estrada? A Meteor 350, comparada com as 150 que nós falamos anteriormente. Se comparar a Meteor 350 com outras motos, até mesmo com cilindrada menor, como, por exemplo, motos Mad Max, Tade 250, Intruder, Virago, Mirage 250, Amazonas 250, Garine 250. Se comparar com essas motos, nós temos que a Meteor é a pior de todas na situação de estrada. Por quê? Porque ela é frouxa, porque ela não anda, porque ela não sobe morro. Porque se tiver um cara pesado, igual moto diário, com 100 quilos, a moto caga nas retrancas, né, velho? Não tem o que fazer. Então, o que nós podemos fazer? Comparar ela com as motos menores. Comparar com as menores dessas quatro opções que você me colocou aqui, com certeza absoluta, se eu tivesse dinheiro, eu iria na Meteor 350, porque ela vai cumprir bem o papel da cidade e vai cumprir bem o papel da estrada quando comparadas as opções que você tem em mãos. Agora, se comparar com outras opções, aí esse universo já muda de figura, já é assunto para um próximo vídeo. Só para a gente finalizar também, pessoal, eu queria dizer que estou muito feliz com a presença dessas motos custom zero quilômetro dentro do Brasil, né? Lembrando que há um ano atrás a gente estava nesse mesmo lugar aqui no canal falando de motos custom zero quilômetro. A gente não tinha opção de moto de baixa cilindrada, com exceção da Hauju Shopper Road e Horizon 150. Hoje nós temos quatro motos custom de baixa para média cilindrada, média seria a Meteor e baixa seriam a ATR 150, Hauju Shopper Road 150 e Horizon 150, né? Todas elas são realidade, contribuem para diversificar esse universo custo nacional, acho que é importante demais, a gente lutou muito para isso, a gente tem essas opções hoje. E, obviamente, nós não vamos falar mal das opções, vamos falar só um pouquinho, na medida do certo e do possível. É isso aí, pessoal, esse é mais um vídeo, se torne membro do canal, cara, por R$4,99 ao mês, você ajuda a apoiar o canal, manter esse conteúdo exclusivo para você todos os dias aqui na tela do YouTube, no canal Moto Diário. Muito obrigado por estarem aqui, esse é o nosso canal e só existe por sua causa. E antes que eu me esqueça, somos mais de 48 mil amigos aqui todos os dias. Um abraço e daqui a pouco eu volto. Valeu!